A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras e tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC, criação e direção Paulo César PC. E aquilo que eu procuro passar aqui no programa é realmente uma verdade. Agora tem que falar que dá um centinho aí, cara. A GP, a GP, uma das mais pedidas do Paulo Marbosa. Alô, bom dia! Alô, quem é que tá falando? Alô? Quem é que tá falando? É a minha. Sem frescura, sem nada de fazer tipo, sem fazer nada, não. Eu sou o que eu sou normalmente. Tem que falar mais um pouquinho aqui. Banho de música, maior parada popular do rádio 949. Jovem da casa! A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras e tudo o que dizem. Respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC, criação e direção Paulo César PC.